Música Muito tempo em pé ou sentado, saltos muito altos, predisposição familiar, excesso de peso, idade avançada. São vários os fatores de risco para um problema de saúde muito comum, varizes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população tem varizes. E desse total, 70% são mulheres. Varizes são veias do corpo da gente que dilatam, tem o seu fluxo alterado. Então são veias normais que ficam doentes. Você tem as varizes na camada um pouco mais profunda da pele, a camada onde está a gordurinha. E é diferente de vazinhos, que na verdade o nome técnico é telangiectasia, que estão na camada mais superficial. Essas duas estruturas podem se comunicar e ter uma relação de causa e efeito. A varize sendo a nutridora dos vazinhos. São estruturas diferentes, uma não vira a outra. Tem estruturas funcionais diferentes. Os principais sintomas da doença são inchaço, peso e dor nas pernas, veias visíveis e aumentadas, além do incômodo estético. Avaliações e exames precisos garantem o diagnóstico das varizes, auxiliando o médico especialista na análise do melhor tratamento vascular. O médico, além do olhar clínico, que está acostumado a reconhecer esse tipo de alteração, ele tem alguns instrumentos que favorecem o diagnóstico. Então a gente tem a fleboscopia com LED, que é um aparelho de luz que, por transluminação, deixa o vaso mais evidente. A gente tem o ultrassom com Doppler, que vai avaliar veias mais profundas, a safena, veias profundas próximas aos ossos. Então essas são as duas ferramentas que a gente tem de maior uso na prática do dia a dia para o diagnóstico das varizes. É importante ficar atento aos sinais na pele e procurar ajuda ao menor sinal do problema. Adotar um estilo de vida saudável, movimentar as pernas e usar meia elástica podem ajudar no tratamento e prevenção das varizes. A meia elástica, ela comprime a varize, então ela diminui o calibre dela, direcionando o fluxo. Ela reduz os sintomas, reduz inchaço, reduz dor e evita complicação. Na gestação é interessante, a gente vê que diminui complicação de varizes na gestante. A medicina hoje conta com novas tecnologias que auxiliam no tratamento das varizes e dos vazinhos. No próximo capítulo, vamos conhecer equipamentos modernos e eficientes que resolvem rapidamente o problema. Obrigado. 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 Obrigado.